O Corinthians ainda não tinha nenhum título brasileiro, fama de time local. O Bahia havia conquistado o Brasileirão dois anos antes contra o Internacional de Porto Alegre. Bahia e Corinthians frente a frente. Primeiro duelo das semifinais do Brasileiro de 1990 aqui no Pacaembu, depois o jogo da volta. Nos 180 minutos, os paulistas tiveram que enfrentar os baianos e as mandingas dos baianos também. Eles já tinham feito a macumba aqui. E para se proteger, eis que surgiu às vésperas do confronto, no treino no Parque São Jorge, um torcedor pai de santo, para cuidar das coisas espirituais do alvineiro. Já vamos tomar as nossas providências para que o Corinthians entre em campo quinta-feira, coberto pela bandeira de Oxalá, coberto por todos os orixás. Eu fiquei preocupado quando eu vi uma entrevista da Mangui em relação ao jogador Neto. Mas fiquei super despreocupado a partir do momento que eu joguei o jogo de FA, que é o jogo de Búzio, e dava toda a proteção ao Neto. Então hoje não tem mais essa preocupação. Eu tenho uma preocupação pequena com o Mauro. Se fosse assim, o baianos sempre ficavam empatados, né? Porque todas as equipes lá iam fazer trabalho lá e ia sair gol. Pai de santo no Parque São Jorge? Sabia que aquele time de 90 fez surgir um? Tinha um cara que toda vez que a gente ficava treinando ali no Parque São Jorge, ele era um aposentado e ele ficava passando ali em volta. Aí teve uma época que ele estava com uma roupa branca. E passou com essa roupa branca e virou piada, né? Pai de santo! Pai de santo! E não é que hoje em dia ele virou pai de santo? Não! Funciona o negócio dele? Ah, ele enganou muita gente. Vamos ao jogo. No primeiro duelo, os baianos saíram na frente naquela semifinal. Falta cobrada, a bola desviou em alguém. Wagner Basile, 1x0. Mandinha baiana, sabe? Aí se desvia, né? Não, ali depois eu briguei com o cara que estava na ponta da barreira, que não é pra pôr o pé ali. Se pôr o pé, é pra fazer ela voltar, não pra tirar de mim, é. Gol contra de Paulo Rodrigues. Empate dos paulistas. Gol de empate também foi de desvio. Será que teve a mandinha corintiana também pra isso? É, mas a nossa mandinha mesmo era o nosso pé de coelho Neto, né? Nessa época ele guardava. Neto garantiu a vitória ao Vinegra. Fez efeito ao contrário a uma curva que eles fizeram pra mim, cara. Eu me lembro muito bem que ele falava, ele batia no peito e falava, deixa comigo que eu resolvo. E era o nosso pé de coelho, sim. Nós tínhamos o pé de coelho contra tudo e contra todos. Agora era preciso ir à Bahia, para o duelo da volta. E lá foram eles, e os orixás, convocados para a missão de levar os tricolores baianos a mais uma decisão. Quando eu cheguei já no aeroporto, as pessoas já estavam lá com o meu bonequinho e fazendo esse tipo de... Eu não sei se é macumba, o que que é. Eu não sei, falar a verdade, eu não sei. O que eu sei é que eu não deixei de ser influenciado em relação a isso. E na fonte nova, antes da bola... Várias coisas no vestiário, os caras fizeram um monte de coisa, gente, um monte de coisa. Bonequinhos, né, espalhados com um monte de agulhas, um bonequinho amarrado com a número 1, com a 10 do Neto. Esse sobrenatural negativo, bobagem. Confesso que não me abalou, mas chocou na hora que eu vi um bonequinho com o número 1, com o olho vendado, e a mão amarrada. Jogo duro. Se macumba era para o Corinthians não fazer gols, bem que funcionou. Isso é um absurdo. Você não pode falar que você vai fazer macumba e o Sampo Travante vai fazer gol. Você está de brincadeira comigo, você está de sacanagem. Vamos falar sério, né, gente? Você fala de futebol. Mas não saiu o gol do Bahia também. Um 0x0 que levou o Corinthians à final. É impressionante, né? Mas eu espero que hoje em dia isso não aconteça mais, né? Falando sério, passadas, macumbas e mandingas, e veio a final e o título na decisão contra o São Paulo. Mas será que aquilo que aconteceu há 24 anos influenciou? Influenciou pra caramba, cara. Merda. Tanto é que nós somos campeões brasileiros. E se inscrever no crescione de vídeos. E aí 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 Tchau.